No aniversário da rainha, ela merece um Super Bonita especial só pra ela. Cansei de chorar, chorar bastante mesmo. Se quiserem gostar de mim, gostam. Se não quiserem, não gostam. A gente precisa entrar nessa pauta em algum momento. Eu entro e saio da pauta com uma facilidade, depois não sei nem onde é que tá. Vamos conseguir mais um dia na programação, mais um horário. Já tá até macabro. Tô suando no ar condicionado do estúdio, de nervosa. Super Bonita especial Xuxa. É sábado, nove e meia da noite, ou terças, onze e quarenta e cinco, pra quem perder. É que eu falo muito, Thais, eu falo muito.